Linha da direita por baixo das duas linhas do meio e por cima da linha da esquerda formando um P. Tá vendo que eu formo um P? Ó, vou botar lá mais no alto pra você ver. Formei um P. Essa linha da esquerda vem aqui pra dentro da barriga desse P e eu vou puxar. Na hora de puxar, eu seguro essas duas linhas aqui pra elas não se mexerem. Tá? Ó, e sempre arrumo as linhas. E agora a gente leva até lá em cima. Apertei e a gente faz pro lado contrário. Linha da esquerda por baixo das linhas do meio, das duas do meio e por cima da linha da direita. E agora eu formei um P. Quatro. Essa linha da direita vem aqui pra dentro da barriga do quatro e a gente vai puxar. E quando a gente fizer isso agora, a gente completou o primeiro nó quadrado. Olha, é bem pequenininho, tá? Quando a gente trabalha com a linha fina, a gente percebe que os nós ficam bem delicados, bem pequenininhos. Olha, é bem pequenininhos. Olha, é bem pequenininhos.